Ontem fez 50 anos, né, do seu primeiro gol lá. Foi contra quem o primeiro jogo? Contra o Inter. Internacional. Cara, acho que é nervoso isso, será que é? Não, né? Teve festa ontem, cara, do aniversário do gol? Cara, eu vi que algumas pessoas colocaram isso e tal. E até, sinceramente, eu não vi, assim, nada do meu clube. Eu até estranhei, né, assim, de alguma coisa que pudesse reverenciar ou marcar. Poderia fazer, mas está tão turbulenta a situação lá, né? É, a coisa está tão, como se dizia, a coisa está preta, então... Mas podia ser um branco, né, preto e branco, as cores do Vasco. Mas acho que, independente disso, eu recebi de muitas pessoas a lembrança disso, o carinho. Eu estava vendo até quando vindo para cá e tal. Muita gente falando, parabéns e tal, sua trajetória maravilhosa. E é o que fica, né, cara? Foram 20 anos, 20 anos. E hoje eu falo com orgulho, porque, como eu mostrei a minha trajetória, eu jamais poderia imaginar que me tornaria um jogador de futebol, ídolo de um dos maiores clubes de futebol brasileiro. E hoje eu tenho essa marca, né, do maior artilheiro de todos os campeonatos brasileiros, o maior artilheiro do Campeonato Carioca. O segundo maior artilheiro, o primeiro do Maracanã é o Zico, o segundo sou eu. E o Flamengo jogava, e jogava mais, mas eu também joguei mais campeonatos do que o Zico, porque o Zico foi para fora, ficou mais tempo. É, porque você jogava só no Januário, né? É, porque nós jogávamos muito em São Januário. Então, para mim, é motivo de orgulho, cara, ter vestido essa camisa. E aí eu falo para essa geração que está iniciando, que deseja e que sonha, né, em ser um atleta profissional, em ser um jogador de futebol, que eu acho que as coisas básicas são essas. E acho que em tudo na vida. Família, porque, pô, minha mãe, meu pai era mais caladão, mas minha mãe era fantástica, assim, nesse sentido. Então, aquilo que eu falei, nós nos encontrávamos, baixo do Flamengo, preliminar, a gente estava ali. Meus pais estavam ali para me pegar. A gente ia embora para casa com o nosso carrinho e encontrava o pai do Zico e a mãe do Zico lá junto. Por isso que nós criamos essa relação, não só institucional, mas familiar também, que é um carinho, um respeito que a gente tem um para o outro até hoje. Diferente do Júnior, né? O Júnior te quebrou muito, cara? O Júnior me quebrou no olhar. Olha que coisa, né? E eu também, né? Porque eu olhava para ele... É o que eu estou falando, a gente teve essa coisa, né? Dentro do campo, uma antipatia, um negócio assim que... Não vai explicar como. Mas era específico com o Júnior? Com o Júnior, cara. Que interessante, cara. Olhava para ele, assim, ele me olhava... Ih, mas então esse cara... E pior, a gente não falava... Eu não falava nem ele e tal, eu... Porra, eu pensava, esse cara... Quem é esse cara, né? O que é esse cara, porra? Mas só o tempo foi mostrando para a gente, assim... Mas dentro do campo, até o período de jogadora... Mas a gente não tinha nenhuma rivalidade de pancada ou de jogo desleal e tal. Era olhar um para o outro e falar assim... Porra... Não dá. Não deu, né? Não dá. Não deu liga. Não deu. E aí, mais tarde, nós criamos, assim... Através das mulheres, das esposas, dos filhos... Agora, vocês moram no mesmo condomínio, né? Moramos no mesmo condomínio já há mais de 20 anos... E hoje eu posso dizer que é o meu grande amigo. É um cara com quem... Eu me relaciono super bem. A gente sai muito com as famílias. Hoje, nós nos encontramos mais com os amigos, né? Porque as mulheres estão saindo sozinhas... Aquele grupo para tomar um vinho e tal... E a gente tem essa coisa também de encontrar... Tomar uma cerveja, bater um papo e tal... Então, hoje, eu posso dizer... Na minha geração... São os caras com quem eu tenho uma aproximação... O Zico nem tanto... Porque o Zico... Ele está no Japão, né? Muito tempo no Japão. Mas a gente sempre fala. Agora, o Júnior... Toda semana, praticamente, a gente está se falando aí.